A suplementação com cálcio pode aumentar o risco de aterosclerose? Pode aumentar a calcificação das artérias? Já que essas placas na parede das artérias são formadas por gordura e por cálcio? Eu sou o Dr. Eduardo Belisari, sou médico cardiologista e intensivista e esse vídeo é para responder um comentário de uma das queridas que me acompanham lá na minha página do Dr. Eduardo Belisari, lá no Facebook. Primeiro, eu queria dizer que além dos seus ossos, dos seus dentes, o cálcio também é muito importante para os nossos órgãos, para o nosso corpo, inclusive para o próprio coração. O cálcio entra nas células musculares do coração a cada batimento cardíaco e ajuda na contração desse coração. Isso pode ajudar a coordenar sinais elétricos, ele controla a velocidade com que o coração baixa. Portanto, o cálcio está envolvido em ajudar o coração a contrair e a bombear o sangue para o resto do corpo de forma adequada. Bem, sobre o questionamento. A Fundação Americana de Ostoporose e a Sociedade Americana de Prevenção Cardiológica, que são entidades extremamente sérias, que vêm acompanhando vários grandes estudos sobre esse assunto, sobre a reposição de cálcio e o risco dessa suplementação para a saúde do nosso coração, elas têm se perguntado se a placa aterosclerótica, que é a placa de gordura na parede das artérias, que é formada por várias substâncias, mas principalmente por gordura e por cálcio, se tomar cálcio não pode ir direto para essas placas, ao invés de melhorar a osteopenia, de fortalecer os nossos ossos, isso não vai aumentar o risco de obstruir essas artérias do coração. Para responder, se ingerir cálcio aumenta o risco de calcificar as artérias, foi investigada a ingestão do cálcio na nossa dieta, nas comidas, se ingerir alimentos que contêm cálcio, ou se ingerir cálcio através de suplementos, ou só tomar os suplementos de cálcio, ou mesmo a ingestão conjunta, alimentos, uma dieta mais rica em cálcio e tomar suplementos. Se isso aumentou o risco e até mesmo se, melhorando a dieta, suplementando cálcio com suplementos e ainda tomando vitamina D. Foram avaliadas esses diferentes cenários ali para realmente tentar investigar se ingerir cálcio aumenta o risco de obstruir as artérias do coração, se obstruir, aumentar aquelas placas, aumentar a quantidade de cálcio naquelas placas. Primeiro, verificou-se que a ingestão de cálcio na dieta através dos alimentos é preferível aos suplementos de cálcio, podendo até ser protetora para o coração. Quando o cálcio vem da dieta, quando esse cálcio vem dos alimentos, ele pode ser melhor para o nosso organismo. Segundo ponto, a suplementação pode tomar comprimido de cálcio? Pode ou não pode? Em caso de deficiência de cálcio, a suplementação pode sim ser utilizada. O grande cuidado aqui, preste bem atenção, é com a dose. Eu vou explicar isso melhor e vou dar um exemplo da nossa população, nós brasileiros aqui. Como é que é a nossa alimentação? O que vocês acham ali? A dieta é rica ou é pobre em cálcio? Infelizmente, segundo algumas pesquisas, o brasileiro consome em média 505mg de cálcio por dia. Na sua alimentação, em média ali, cerca de 500mg. Mas o que seria recomendado, Dr. Belisari? Segundo a Fundação Internacional de Histoporose, o recomendado seria de 1.000mg por dia de cálcio na nossa dieta. E se você tem uma boa alimentação, você consegue alcançar esses 1.000mg de cálcio na dieta recomendada. A questão é que a nossa dieta costuma ser muito fraca e muito pobre na quantidade de alimentos com cálcio ali que nós precisamos. E a questão começa a ficar bem delicada aqui, porque a maioria dos suplementos de cálcio tem ali entre 600mg e 1.200mg de cálcio em cada comprimido. Tem suplemento até com mais na quantidade maior de cálcio, mas em média 600mg a 1.200mg. Então, a maioria dos estudos demonstrou que não houve aumento do risco de morte ou aumento do risco cardiovascular, desde que essa ingestão não exceda o tolerável de 2.000 a 2.500mg de cálcio por dia. Portanto, é seguro tomar o cálcio, principalmente para aquelas pessoas com maior risco de piorar o déficit mineral ósseo de cálcio. Quem são essas pessoas aí, doutor Belisario? Quais são os grupos de risco para osteoporose? Pessoas que têm uma dieta pobre em cálcio, pessoas que não costumam consumir muitos alimentos que contenham cálcio, pessoas que fumam ou ingerem bebidas alcoólicas de forma excessiva, pessoas com história na família de osteoporose. Vixe, como é que eu vou saber isso, doutor Belisario? Se você tem um familiar aí, seu pai, sua mãe, sua avó, que tiveram uma fragilidade, fraturas de quadril, por exemplo, isso daí é um indicativo que você tem história familiar de osteoporose. Tem certas populações de maior risco, pessoas brancas, pessoas com descendência asiática, os asiáticos têm maior chance de osteoporose. Mulheres que estão na menopausa ou tiveram uma menopausa precoce, mulheres que fizeram esterectomia, pessoas com avançada idade, claro, pessoas maiores de 60 anos, além, é claro, de alguns medicamentos, algumas terapias com corticórdia, algumas doenças como artrite reumatóide, distúrbios nutricionais, viu? É muito importante, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn. Esses são alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento da osteoporose. No entanto, não esqueça, se você já tem uma boa alimentação, uma boa dieta e não faz parte desses grupos de risco, você provavelmente já consome os mil miligramas ali por dia recomendados. E não tem por que você sair tomando suplemento de cálcio livre. Tome se você tiver necessidade. E atenção, agora eu vou para o lado do coração. A suplementação excessiva do cálcio, ou seja, maior do que 2, 2.500 miligramas por dia, pode ser maléfica para a sua saúde. Então, se você tem riscos cardiovasculares, tenha um cuidado maior. Suplemente apenas com orientação profissional e preferencialmente através de uma dieta rica em alimentos com cálcio. Não vá sair tomando suplemento aí desesperadamente. E o magnésio tubalizado, que também eu vi lá que foi alvo da pergunta. Há poucas evidências para apoiar a suplementação de magnésio de rotina para resultados musculoesqueléticos. Suplementação, hein? Tomar comprimido de magnésio. Porém, a maior ingestão na dieta de alimentos que contenham magnésio, melhorando aí as concentrações no nosso sangue, parecem, pelos estudos aí, ser protetoras contra eventos cardiovasculares, contra as doenças do coração. Gostou desse vídeo? Já deixa o joinha e já compartilha aí para suas amigas, para a família, manda para todo mundo aí, para que possamos ajudar juntos as pessoas a cuidarem melhor da saúde do seu coração. E não esqueça de se inscrever no canal, viu?